Abertura É melhor decidir rápido, River A festa começa em algumas horas Eu sei River, tenho de desligar As meninas chegaram para me pegar Nos vemos à noite Barbie, eu... Barbie? Barbie? É muito cedo para que Delence e os meninos já estejam aqui Que estranho Surpresa! O que fazem aqui tão cedo e sem fantasias? Não sabíamos o que usar E estávamos aqui perto Tenho a impressão que se esqueceram da parte mais importante da festa Desculpe, meninos, mas é uma festa fantasia Devem vir de fantasias Ou... Ou se disfarçarem Podem ficar, mas somente se vestirem em algo engraçado Queria te nascer de novo para concordar em vestir uma coisa destas Garotas, não podem nos obrigar a pôr isto, por favor Aqui estão mais dois que precisam de fantasias Eu me encarrego de suas fantasias Delence está para chegar de Los Angeles Nós devíamos ter ido buscá-la no aeroporto Ei, Hudson, toque uma música Você tem mais disso, Madison? Vim direto do aeroporto Perdi alguma coisa? Vocês aí De que estão fantasiados? Ei, escutem todos Acaba de me ligar o dono do clube Orro Louco Queria ver se podíamos tocar esta noite A banda que ia tocar teve problemas e não pode ir O que acham? Por que não vamos todos ao clube e continuamos a festa por lá? Legal Boa ideia Ótimo Vou ligar para o clube e dizer que estamos a caminho Vocês são o máximo, garotas Vamos com tudo Inclusive as fãs Tchau 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 Tchau